Olá crianças, tudo bem? Como passaram? Estudando bastante? Estou muito feliz em ver o progresso de todos vocês se esforçando em fazer as tarefas com muito capricho. Dia 12 de outubro comemoramos o dia da criança, o dia de todos vocês, um dia dedicado a quem nos faz tão bem, com um sorriso, com esperança e com inocência e a demonstração de sua sinceridade. Hoje vamos agradecer ao Papai do Céu por todas as crianças, que nunca falte amor e esperança no coração de todos vocês. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que a paz do Senhor esteja com todos nós. E o amor de Cristo nos una cada vez mais. Agora vamos ouvir uma música em homenagem ao dia das crianças. Eu quis saber da minha estrela guia, onde andaria, meu sonho encantado. Fada madrinha, vara de contão, mas que meu coração sonhando acordado, vai nos levar pro mundo de magia, onde a fantasia vai entrar na dança. E quando o brilho do amor chegar, eu quero mais brincar, melhor é ser criança. Sonho encantado, onde está você? A carruagem vai seguir viagem, o trem da alegria vai pedir passagem. Na direção do amor que eu preciso, do meu paraíso, doce paisagem, vai nos levar pro mundo de magia, onde a fantasia vai entrar na dança. E quando o brilho do amor chegar, eu quero mais brincar, melhor é ser criança. Unidunidunidunité, oh, 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 oh. Solめて colorei, sonho encantado, onde está você? Undidunidunité, oh, 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 oh. Solめて, colorei, sonho encantado, onde está você? Gostaram da música? Criança é perseguir a felicidade sem se importar com a idade. Parabéns que hoje seja um dia tão iluminado para todos vocês. E lembrando que vocês podem continuar me mandando mensagens, cartinhas no meu ato. Vou ficar muito feliz. Beijos, fica com Deus, até a semana que vem. Tchau.